Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e eu voltei pra jogar a Copa do Brasil. Eu sempre procuro procurar as coisas que tem dificuldade, né? E o padrão tá indo mais ou menos bastante. Faço mais espaço de esquerda, cabeceio, domino, tá tudo. Eu sou muito sujo pra ver a Copa São Paulo, né? Eu espero fazer um bom campeonato. Uma fé eu sou o nosso companheiro. E Deus quiser chegar o campeonato campeão. Meu nome é Guilherme Feliz Romão, tenho 19 anos, sou lateral esquerdo. Minhas principais características são atacar, os dribles e ter muito apoio. Bom, comecei a treinar futebol aos meus 6 anos de idade. Aí joguei nas bases do Marília, que eu sou de Marília, joguei nas bases do Marília e tentei muito assim pra poder chegar num clube grande, né? Aí graças a Deus consegui chegar no Corinthians. E... aqui, né? Aqui, Vineira, tive várias posições. Aí me adaptei na lateral, né? Graças a Deus estou indo bem. Faz dois anos que eu estou jogando no jogo lateral. No sub-17 eu jogava, assim, meio me instalava a posição, né? Jogava um jogo na lateral, outro no ataque. Aí foi que eu fui me colocando sempre na lateral e me adaptei à posição. Copa São Paulo, eu acho que foi um campeonato que abriu meus olhos, assim, pra ver o que que eu errei. Com a... É, com a mão de pai, também de torcedor, né? Do que eu devia ter feito, mas a gente tem que estar conversando ali. É, meu pai disse que é, né? Mas, não sei, ele disse que... que jogou bola, mas... não tem que viver, não. O Guilherme Manchuan, tenho 19 anos, jogo com meia volante lateral direito. E a visão de jogo e a qualidade técnica são as minhas principais características. eu estou aqui desde o futsal de Corinthians, e aqui bem cedo mesmo. E, pra mim, geralmente é um privilégio e uma honra ver essa camisa desde pequeno. Então, eu posso dizer que estou um pouco acostumado já de ter essa camisa, já, saber os valores que ela tem, né? Muita determinação, muita garra, muita vontade. e eu estou aqui fazem 12 anos já. O Arana, eu conheço ele desde os 6 anos de idade, jogei, 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 jogou site com ele, rodava pra lá e pra cá, 5 jogos no dia do seu site. O Malcom, o Malcom chegou aqui nos 11 anos, mais ou menos, subi 11, e o Malcom veio logo em seguida. Então, são meninos que eu conheço, conheço a família, conheço, conheço em geral, bastante deles, até hoje, são meus amigos mesmo. Eu quero manter esse mesmo caminho, poder se firmar, ficar definitivamente do profissional e manter esse caminho aí. Eu estava presente no grupo do ano passado da Copa São Paulo, mas a expectativa pra esse ano não é diferente. Consegui fazer uma boa campanha, conseguir chegar a final, conseguir ajudar os meus companheiros e trazer esse título pra nós. E eu espero fazer uma boa competição, espero o profissional do Corinthians ficar lá definitivamente. Foi muito bom pra mim, eu fiquei mais ou menos quase dois meses, que ele ia estar lá, por você participar, você saber como funciona ali, você estar no vestiário, você sabe como estão os treinamentos, você estar ali presente, não é uma coisa muito distante, não era distante, era totalmente próximo. A relação de você estar no vestiário, no dia do jogo, de você estar no campo, é totalmente diferente do que você se vê pela TV, você sente na pele ali a torcida do seu lado, a cobrança, o incentivo, está tudo ali junto, então eu acho que foi uma experiência muito boa para a minha evolução aqui dentro do jogo.